Boa tarde, Roberto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Interativa. Então, a CICAP, preocupada com a situação que vem afetando o comércio, e agora com o fechamento do comércio, esses 14 dias, a CICAP tem uns dados que a gente tem certeza que com esses 14 dias fechados, 30% dos nossos associados e do nosso comércio em geral, ele vai acabar fechando as portas. Então, com toda essa preocupação nossa, a gente levantou dados, estatística dos casos nossos, como você falou, nós não temos nenhum caso grave, a gente não precisou encaminhar nenhum paciente do nosso município para nenhuma utilização de saúde regional, não tivemos que mandar ninguém para a UTI. Então, assim, os nossos casos estão estáveis, nós não temos nenhum quadro de pessoa passando por uma situação mais grave, pelo que eu venho acompanhando, todos apresentam os primeiros sinais respiratórios, né, então, sendo tratado, a gente tem a cloroquina aqui, então, está sendo tratado de forma possível, né, esses casos, então, é preocupante a situação de estar fechado o comércio, e é justamente o que você falou, o que considera não essencial é aquele comércio que não tem fluxo de pessoas, então, é revoltante para os empresários ter que fechar uma loja que, às vezes, só passava uma ou duas pessoas, ou que o atendimento é, naquele momento, de uma ou, no máximo, duas pessoas, então, eu acho que o governo podia flexibilizar o comércio, então, só atender uma pessoa por vez dentro do comércio, né, a gente já toma todas as medidas que tem de precaução aí, juntamente com o decreto municipal que vinha seguindo, né, rigorosamente, então, a CICAP, juntamente com todas as outras associações, nós fizemos um documento nosso, mas todas as outras associações, juntamente com o CACIOPAR, a FACIAP, todo mundo encaminhou para o governo, só que, pelo que a gente recebeu a resposta hoje pela manhã, que as prefeituras estão recebendo, que, provavelmente, a gente, como associado, vai receber também, é que a gente não tem como mover nenhuma ação administrativa sobre isso, então, é difícil a gente ter uma resposta positiva, pelo que a gente está vendo, o governo, simplesmente, decretou isso e, pelo jeito, não vai ter como voltar atrás. Quem acaba perdendo são os empresários que têm os seus compromissos também com funcionários, início do mês, folha de pagamento, esse fluxo que entraria agora, nesses primeiros dias, acaba não entrando e, provavelmente, o nosso comércio vai sentir bastante isso. Sim, Roberto, a gente vai sentir, porque a gente já fez a nossa parte, a gente já ficou os 14 dias fechado, a gente já estava trabalhando para que não chegasse no nosso município a um colapso maior, então, eu acredito que esses 14 dias vai ser muito prejudicial, eu peço aí para a população, para as pessoas, que puderem ligar no comércio, onde você, nesses primeiros dias, eu sei que todo mundo que tem aí a notinha, o crediário, puder ligar no comércio, onde você tem crediário e ver uma forma de você poder estar acertando essa notinha com o empresário, porque daqui para frente as coisas vão ficar ainda piores. Agora, é preocupante, porque a nossa população também deve ajudar, né? A CK pede isso, inclusive, que a população também ajude o empresário, quer dizer, acerte as notinhas que tem lá, está devendo, então, para não parar totalmente depois na volta, né? Isso, Roberto, porque a gente sabe que as primeiras semanas aí do mês, até o dia 10, aí 15, é a hora do empresário pagar as contas dele também, tem a folha de pagamento para ele pagar, ele tem os impostos, então, assim, a gente pede para a população que tenha também um pouco de sensibilidade com o comerciante, porque se eles não nos ajudar, nós vamos fechar as portas, então, nós não vamos mais ter o comércio aqui na nossa cidade. Então, eu peço gentilmente para a população tentar entrar em contato com o comércio que você sempre compra, né? Geralmente, já somos amigos aí do comércio, a gente tem os clientes e tal, para estar podendo acertar esse crediário que tem, e caso a pessoa precise de alguma coisa, né? Então, a gente trabalhando aí com o delivery, tem vários segmentos trabalhando com o delivery, que a pessoa peça pelo delivery, né? Que isso vai ajudar a fortalecer o comércio e, principalmente, consumir no nosso comércio nesse momento, Roberto. A gente sabe da importância da pessoa consumindo o nosso comércio nesse momento. Agora, Bruna, o governo anunciou o fechamento das atividades não essenciais, mas, junto com isso, foi anunciada alguma questão de incentivo quanto a imposto, quer dizer, agora tem vencimento de impostos, todas as questões dos recolhimentos. Isso foi anunciado de alguma forma, algum incentivo ao empresário? Roberto, até agora, depois desse fechamento de 14 dias, o governo não anunciou nada. Se ele anunciou, ainda estou desinformada desse assunto, mas, pelo que estou vendo até agora, não está preocupado com o empresário, o pequeno empresário, né? Apesar que o grande também, a gente sabe que é um ciclo. Então, se a pessoa não vai naquele, aquele que é o dono do comércio, não vai pagar o outro comércio, é assim, porque a gente é cliente também. Então, a gente está bem preocupado. A gente pede apelo aí ao governo também que olhe por nós.